Para mim varrer, onde está embaixo? Não, não, só segura para mim rapidinho para mim varrer aqui. Enquanto eu estou varrendo aqui, rega a planta para mim. Oi, senhor, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Calma, avô. Me ajude, está jogando água em mim? A minha avó que não enxerga direito, moço, gente. Deixa eu varrer aqui. Oi, moço, tudo bem? Você não pode me ajudar rapidinho? Eu preciso varrer embaixo desse vaso? Você só puxar ele para mim não é pesado. É rapidinho, só para mim varrer mesmo. Ai, moço, obrigada pela ajuda, viu? Ovô, enquanto eu varro aqui, rega a planta para mim. O que foi, filha? Onde está o vaso para regar? Para regar. Olha a planta. Olha o que é essa paloma, outra doida, vai para onde está na rua. E aí, meu, está me seguindo? Palhaçada que é essa? Como que eu estou te seguindo? Não, lógico que você está me seguindo. Você está de passagem aqui, você passou na minha frente, como que eu estou te seguindo? Não, lógico que você está me seguindo, meu. Você está pensando o que da sua vida? Não, você está me seguindo, sim, senhor. Eu vou chamar o segurança para você. Vamos lá, eu vou te dar uma volta. Eu tenho prova que você está me seguindo aqui. Eu tenho certeza que é você. Aqui, aqui, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. As redes sociais sociais é você. Está curtindo até minhas fotos. Basta, brincadeira. Essa maluca está aprontando. E aí, meu, está me seguindo? Está me seguindo o quê? Se liga. Que palhaçada que é essa? Está de baixo da cachoeira? Está louca? Não, não estou gritando com você. Você está me seguindo, meu. Certeza que é você. Não, não estou ouvindo aí baixar o quê da minha pessoa. Se liga, meu. Não, da sua pessoa. Eu tenho prova que você está me seguindo. Eu tenho certeza que é você. Aqui, no meu Instagram. É você. Está louca? Está louca? Você para aqui na minha caminhada para a gente falar besteira. Não, é você, sim. Eu tenho certeza. Pegadinha, né? Está no João Cleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Deixa eu te perguntar, quem é que mora aqui nessa casa? Eu e meu esposo. Qual é o nome do seu esposo? Luiz. Menina, espera aí. O Luiz é casado? Como assim? Não acredito. Explica o que está acontecendo. Eu estava morando em uma casinha aqui, aqui próximo até, que ele estava pagando aluguel para mim. Só que aí, o que acontece? Ele não pagou mais o meu aluguel. E eu fui despejada, querida. Agora, eu vou morar aqui. Cadê ele? Ele está aí? Minha filha, eu estou aqui no... Gente, ai! Aí, ó, ele mesmo, Luiz, vem cá. Luiz, vem cá, Luiz, por favor. Que f*** aqui agora, porque eu estou aprontando. Isso mesmo, sai aqui, vai, sai aqui. Vai, vai, vai apanhar essas duas mulher agora. Vem aqui, Luiz. Eu te conheço, né? Você me conhece. Você não pagou a pensãozinha que eu estava lá morando, fui despejada. Eu vou morar aqui na sua casa. Eu não vou ficar torrando esse sol, não. Dá licença. Ai, dá licença, não vou ficar torrando esse sol, não. Eu estou... Eu não vou ficar... Eu nem te conheço, nem te conheço. Ó, você vai apanhar, hein. Por favor, não fui só morrer aqui, não. Ah, ah, eu vou entrar, dá licença. Ai, vem empolada, vamos rir. Tá, 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 tá. Eu vou entrar, minha filha, que eu estou... Ai, moça, calma, moça, calma. Gente, só... Fala, João Kleber, beleza? Olha, eu estou com uma zica tão grande, mas tão grande, que eu estou recorrendo para qualquer tipo de simpatia. Não entendeu, não? Roda aí que você vai entender. Vamos rir no João Kleber Show. Posso falar com você um pouquinho? Eu estou desesperado. Desculpa a boa da você. Você fica aqui, que o meu marido estava... Eu quero nem ver a cara daquele filha da mãe. Ele me falou que vai me largar. Vai te largar? Aí eu vi ele com a outra mulher aí, só zica na minha vida, cara. O dia inteiro, só zica hoje fez. Aí eu falei para a moça ali que eu quero dar um fim na minha vida. Ela falou, não, faz uma simpatia. Você já ouviu falar negócio de simpatia, de tirar mal o olhado, assim? Sal grosso, falou que sal grosso é banho de sal grosso, né? Ainda tomou? Ainda não, nunca tomei, mas já ouvi falar já. Menina, eu quero tomar isso daí. Uau! 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 Tomou? Calma aí, calma aí, irmão! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, gente feia! Olha como você é, moço! Pelo amor de Deus! Calma aí, peraí, peraí! Olha para mim! O que que tem aí com você? Toda linda! Andar com você assim? Você tá louca? Cancela essa porcaria que eu não tenho que ficar perdendo tempo aqui, não! Você tá louca? Eu não ando com gente feia, tá? Vai embora, vai! Luna? Oi! Sim, eu sou a Luna. O senhor é o senhor Lorivaldo? Isso mesmo. Ai, só um minuto. É... Mas tá havendo um equívoco aqui. A sua foto é diferente do que pessoalmente. Como assim? É porque eu não ando com gente feia, né, amigo? Chora de vassoura, então! Vassoura? Você tá louco? Chora de vassoura, pelo que eu sei! Eu não sou bruxa, amigo! Tchau, 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 tchau! Olha a segunda! Ai, minha embolada! Vamos rir! Oi, João! João, hoje a minha proposta é indecente. Só que não! Roda aí! Vamos rir! Vamos rir! Oi! Oi! É você mesmo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Você vem sempre por aqui? Bora pra ali, na Poab ali. É? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de ir no motel? Gosto! É? Você iria? Ah, lógico! Por que não? Ah, iria mesmo? Lógico! Tá! Então vai nesse aqui, ó! Que é super top! Pode ir! Você vai gostar! Tá bom? Tá falando, hein, Manu! Vai fora de tudo! Que mal educado! Oi! Tudo bom? Você mora por aqui? Aqui mesmo! Beijinho! Deixa eu te falar, você iria no motel? Com certeza! Com certeza! Oh! Gostei do sorriso, hein! Então, ó! Vai nesse aqui que é top! Mas não com você? Não! Você arruma uma mulher e vai! Não! Arruma uma mulher e vai! Comigo não! Oxi! Olha! Foi educado! Você tá rindo! Você vai rir ainda muito mais! Mas antes, presta atenção! Me diz aí! Você já foi um dos sorteados do Festival de Prêmios aqui da RedeTV? Ainda não! Eu estou sentindo que a sua hora de ganhar está chegando! Mas olha pra participar dos sorteios diários aqui na nossa programação! Você já sabe que tem que ser assinante do RedeTV Plus! Se você já é, os prêmios estão ainda muito mais incríveis no Festival de Prêmios! A chave é sua! Então assine! RedeTV Plus agora mesmo! RedeTV Plus.com.br ou aponte a câmera aqui do seu celular pra esse CAD Code! Né? Na tela aqui, tá vendo? É fácil, não é? Acessou? Assinou? Já tá participando! Você pode usar qualquer cartão de crédito! Ou se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito Festival de Prêmios! A chave é sua! Ó, de casa! Tá quase tudo bem não! Tá quase! Vai ficar melhor! O que eu posso ajudar a senhora? É! Pode! Seu marido tá aí? Meu marido? É! Como é o nome dele mesmo? Guilherme! Com esse Guilherme mesmo que eu quero falar, viu? Por que, Zanaca? Com o Guilherme? É, Guilherme! Essa aqui é a minha netinha! Sim! Oi! Chame ele, por favor! Vovã! Chame ele, por favor! Quando eu chegar aqui, eu explico pra senhora, viu? É esse aí mesmo, né? Tá bom! Chega aí! Ele é a esposa do senhor? Sim! Sim! É, né? Pois tá bom! Você saiu com a minha netinha e engravidou ela, viu? Saiu! Eu? É! É sério isso, Guilherme? Você tá louco? Que me dera! Agora eu não lembro! Calma! 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 Vem! Vem! Não tem coisa nenhuma! Se você engravidou ela, você pode estar fora! Mas como foi engravidar? Como foi engravidar ela? Não conhece? Como foi engravidar ela? Não conhece? Ela tá falando assim, ela não ia mentir! Por que não? Você vai acreditar nela, ela não vai acreditar em mim! Olha aí ela correu! Ela manda em você, Guilherme! Onde você se viu? Ai! Ela ainda falou que me dera! Você quer ela? Você quer ela? Você quer ela? Isso! Isso aí é ele! Opa! É ele! Beleza! Luan! Opa! Boa noite! Tudo bem? Vamos lá, meninas! Dá licença, Luan! Ai! Opa! Ai, gente! Ô, irmão, você pode por gentileza acender a luz um pouquinho? Vou ver um negócio aqui! Aqui, ó! É mesmo? É mesmo? Tá! Bom, seguinte, mano! Tô com dois esquemão aí, cara! Você viu? Duas gatas e pá! Sim! É! E é o seguinte, meu! Tô sozinho, meu! E eu vou jogar limpo com você! Eu não dou conta sozinho! Não sei qual que é a sua aí! Você tá tranquilo hoje? Tá de boa? Tá meio corrido? Tô tranquilo, cara! Tô tranquilo! É mesmo? E aí, topa uma parada aí? Se for valendo mesmo, não bora! Valendo! Valendo! Tô sozinho! Dois esquemas na mão! Só falta... Fechou! Firmeiro mesmo! Vixe, Maria! Olha essas duas malucas! Tá ligado! Sabe por que... Parceria é isso aí! Tudo bem que eu não te conheço, mas já vi que aparentemente tem um cara de gente boa! Boa aparência! Entendeu? E... Mulherada sabe como é que é! É meio exigente, né? Tem que ser, né? Então... Aí é o seguinte, então... Vixe, Maria! Vai dar lindo! E é o seguinte, então... Vai aquele motel ali na frente ali, ó! O motel mesmo aqui? É! Tá beleza, então! Dá uma paradinha ali, ó! Aqui mesmo? É! A paradinha ali que é o seguinte... Bem gostosinho, né? Experiente! Melhor ainda, né? É! Vocês descem aí, meninas! Obrigada! Viu, meu amor? Tchau! Tchau! Como assim desce? Não, calma aí, calma aí! Vamos chegar! Calma aí! Chegar? É! Pera aí! Chegou! Aí, ó! Aí! Meu amor! Não! Pera aí! Por quê? Aí, meus amores! Ó, mano! Que que foi, cara? Casal! Boa noite! Tudo bem? Ai, eu tô com um problemão! Acabei de terminar um relacionamento de anos! Sabe por quê? Porque ele falou que eu beijo muito mal! E agora eu tô com essa dúvida, sabe? Eu não sei se eu beijo mal mesmo! Eu acho que eu vou fazer um teste, eu posso? Pode! Nele! Não! Tá louca? Que doce! Que que é isso? Olha o que essa doce tá fazendo! Tá louca! Eu entrego ele em pia, é só um beijinho! Some daqui! Some daqui! Tô louca! Mas deixa eu testar, amiga! Oi, casal! Oi, oi, oi! Tudo bem? Eu só não vou progando nessa outra maneira! Ah, eu gostaria de uma ajuda de vocês, sabia? Então, menina, você não tá entendendo? Terminei um relacionamento de anos com o meu love, sabe? Sabe por quê? Porque ele falou que eu beijo muito mal! Que eu beijo meio que peixinho, sabe? Mas eu não sei beijar de outro jeito! E eu andei treinando na frente do espelho E eu acho que eu já tô preparada E eu gostaria de testar com ele, tá bom? Você tá louca? Olha o que essa doce tá fazendo! Que isso! Você tá louca? Você tá vendo que ele tem aliança? Tá louca! Você quer apanhar? Você quer apanhar? Que isso! Eu só preciso! Vai! Ai, sensacional! Mas, amiga, eu preciso testar! Sensacional! Minha mão na sua cara serve, certo? Que que é isso? Que que é isso? Mãezinho! Tá bem, você? Você tá louca? Peraí, que que é essa daí? Oxi! Então quem é você? Olha só! Lembra que eu falei que ia mostrar que te amo? Você ficou duvidando de mim? Olha! Eu tava louca da bonita! Ele não é Vitor não! Ele tá me dando unhada, menina! Ei, você tá louca! Como assim? Sai fora! Ele falou que era Vitor! Não, não é Vitor não! Sai, você tá louca! Agora é falar pra ela o que você falou! Ela falou! Não! Ixi! Você resolve aí! Oi, amorzinho! Oxi! Quem é essa menina aí? Conheço não! Bom, deixa pra lá! Falei pra você que ia provar que eu te amo, né? Você fica duvidando de mim! Ó! O que é isso? Vitor, eu tô! Não, 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 não! Ah, que sensação! Ele falou pra mim que era! Não, não é Vitor não! Você falou semana passada lá no motel! Você é doido! Falou assim! Motel é mentira! Ô Vitor, tá me metendo louco, hein! Não preciso disso não, hein! Tome vergonha! Depois eu te ligo então e a gente resolve! Não, não é Vitor! Ó amiguinha, eu não sei se ele tá te enrolando não, ó! Mas falou pra mim! Semana passada, não mete o louco pra cima de mim! Oi, amorzinho! Você tá bem com furinha! Oi, é você! Tira a mão! Ó, não encosta em mim não! Quem é essa, filho? Depois você me fala, mas ó! Sou namorada dele! Fala baixo! Para de gritar na minha orelha! Falei pra você que ia provar que te amo, né? Ó! A tatuagem! Vitor, gostou? Mas não soube dele nem a vida! Você tá maluca! Semana passada, você me encontrou e falou que era Vitor! Sim! Sai daqui, louca! Você tá maluca! Foi com outro cara que você se encontrou! Oxe! Não, não, meu amor! Você acha que eu esqueci esse rostinho gostosinho? Esse rostinho gostosinho tá maluca? Ó, você resolve... Sai daqui! Depois você chama no Whatsapp, hein? Resolve aí, Vitor! Não quero nem saber! Fica tranquilo aí! Ó cara, eu tô me sentindo um desenho do pica-pau, cara! Lembra? Você já assistiu? Já! É do teu tempo? Sim! Ah! Quer que faça algum desenho, alguma coisa aí, cara? É só contornar ela mesmo! Então ó! Então, tem um método novo aqui, cara! Que é o que você vai gostar, vai ajudar até a desenhar aí a tua barba, tá, cara? É um método novo, você vai gostar! Fica tranquilo, cara, fica tranquilo, que é um método bem novinho aqui ó! Pronto! É um método aqui, é combustor de barba! Ó, que bonito! Não, calma! Calma aí, rapaz! Calma aí, calma aí! Calma aí, rapaz! Calma aí, rapaz! Calma aí, rapaz! Calma aí, é um método... Calma aí, a tua prova nunca mais vai crescer! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Eu vim piscar uma roupa! Ah é? Qual que é o seu nome? Natália! Natália Caldeira! Caldeira... Natália, você lembra quando que você deixou aqui? Ah... Oi, voltou? Tudo bem? O que aconteceu? Ah, um vestido! Precisa fazer mais um pouquinho a barra! Ficou muito curtinho! Ah, e você não gostou assim? Eu não, queria um pouquinho mais curto! E eu tô indo pra festa agora! É só pra encurtar? Só! Você pode arrumar rápido? Oi, tudo bem! Já me entrega aqui que eu vou entregar pro pessoal! Moça, você tá louca? Deixa eu ver... Que é isso, meu? Só tem maluco nesse programa! Eu tô de um vestido aqui ó! Moça, pelo amor de Deus, você tá louca! Qual o problema? O que foi? É pra ele fazer a barra pra mim, moça! Eu só tô indo na festa agora! Por favor! Nathalie, é... É sem preconceito! O que é isso? Minha filha, você tá louca! Vamos rir, vamos rir! Só quero o meu vestido! Calma, calma! Você não acha que ficaria melhor? Mais curtinho? Ele acha, não acha? Cadê melhor? Ele acha? Tá bom? Ai, perbolada mesmo! Amanhã, você não pode perder o Você na TV, hein? Nove e meia da manhã! Vocês vão ter uma surpresa! Cara, sabe o que eu mais gosto aqui, cara? Tá cheio de delícia aqui, né, meu? Você é louco, moleque! Tem um monte, cara! Um monte! Um monte de delicinha, cara! Só uma ou outra só, mas tá! Meu, sem brincadeira, cara! Eu vi uma, velho! Você viu que eu tava vindo de lá, né? Meu, ela tá aqui perto, cara! Uma delícia, cara! E eu acho que ela tá com uma amiga, cara! Top lá ver? Bora ver! Bora! Sério mesmo? Sério, cara! Meu, eu senti o perfume, tá cheirosinha, cara! Delícia! Vamos ver a delícia? Vamos lá, vamos lá, cara! Tá aqui atrás, cara! Tá aqui atrás! Sério! Sério, tá aqui, ó! Dá uma olhada aí, ó! Delícia, velho! Que delícia! Gostou da delícia, rapaz! Opa, opa, opa! Casal, tudo bem? Qual que vai ser o pedido de vocês? Eu quero dois colheres de frango e dois sucos, por favor! Suco? Laranja? Isso! Laranja! Você? Ah, dois sucos! Vocês aguardam só um pouquinho? Pera aí! Ai, sensacional! O que é? Você tá olhando o quê? Tira os olhos dela! E você, que roupa é essa? Que roupa é essa? Meu uniforme, gostou? Gostou? Tá trabalhando no **** por a casa? Ó! E você tá frequentando o ****! Vou agora essa forcaja daqui! Ó! Moça, calma, não! Fira o maquilhão pra mim! Não quero fango, não! Fica com sua garilha! Gente! Estressada! Oi, casal! Tudo bem? Qual que vai ser o pedido hoje? De novo, né? Toda vez que você vem aqui, você pede o x-tudo, né? O x-tudo! Ai, caiu meu brinco! Pera aí que eu já pego! E um refri! Você? Tem um x-salada e um suco de laranja? Um x-salada... E um suco de laranja! Pera aí, deixa eu pegar meu brinco! Que isso, Priscila? Que isso, garota? Que isso? Você tá mostrando o rabo do meu dedo? Você tá falando comigo, moça? Não, tem outro... Não sei! Não sei se é só eu, né? É, é o quê? O quê que é? Ó, você me respeita, hein? Eu tô trabalhando! Eu tô trabalhando! Eu não vou trazer seu lanche! Eu não vou trazer seu lanche! Só tem maluco nesse programa, viu? Olá, tudo bem? Oi! Desculpa, Boada, posso falar um momentinho com vocês? É que eu tô fazendo uma pesquisa assim, sobre relacionamento de casais, né? E eu vi que vocês estão sentadinhos aqui, da calma, né? Eu queria saber com vocês, se vocês são calma ou é estressado no dia a dia assim? Posso fazer essa perguntinha? É Pouca, como é seu nome? Ô, Zaniele! E você? Andrei! Andrei? Pera aí! Eu conheço você! Você fez a semana passada com a Morena lá de Oliveira? Morena? Não! Não! Que Larissa! Você ia casar? Não, senhor! Eu não! Mas eu tenho a sua filha que tá... Ah, Andrei! Você tá louco! Tem certeza que foi ele? Eu sei, Ana! Ele é a Morena final! Não, sai fora! Não foi a Morena! Deixa eu falar, deixa eu falar! Não se estresse aqui, não! Ele falou que ia casar... É a sua irmã? Não! Você tá louco! Essa aqui tá da namorada, né? Mas o que que a outra era? Não! Sai fora, eu nem posso usar a Morena, não! Sai fora, moço! Não! Mas para aí, você... Não! Ele falou que ia casar! Oh, mas Andrei, você... Na real, você tem que falar a verdade! Deixa eu falar, mas vocês são estressados assim? Oi, João! Fala, Priscila! Minha querida Amanda! Eu não gosto de vir no mercado! Porque toda vez que eu venho, eu não acho nada! É? Será que alguém vai me ajudar? Roda aí! Vamos rir no Show Club Show! Casal, tudo bem? Tudo bem? Me ajuda, rapidinho! Eu tô procurando o corredor de frios! Eu fui... Eu vim dali, ó! Mas ali, ó! Mas ali, ó! Mas eu não encontrei... Só saia, tá levantada! Não entendi! Só saia, tá levantada! Ah, é? Assim mesmo, porque eu tô com calor! Entendeu? Ela fica... Bem bolada, bem bolada! É pra tomar um arzinho! Não, não! Não vai passar! Ah, sensacional! Não! É pra lá, mas você não tem que... Tá bom! É pra tomar um ar! Ó! Bem bolada, bem bolada! É pra tomar um ar! Gente! Calma! 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 Casal, tudo bem? Me ajuda! Toda vez que eu venho no mercado, eu fico perdida! Você não me ajuda? Rapidinho! Ah, esse aqui, ó! Esses suquinhos aqui, você sabe onde fica? Porque, ó! Eu vim de lá, ó! Eu não achei, menina! Tô perdida aqui! Nossa! Oi! Ah, é! Porque tá calor, eu gosto de tomar um arzinho no popô! Ó! Ei, ei, ei! Que isso? Gente! Que isso, meu! Deixa eu, ó! Cotei maluco nesse programa! Você me deixa, hein! Dá licença! Credo! Onde é que eu acho o suquinho? Ah, o meu cara é pequeno! No bloquinho, no bloquinho lá do carnaval! Sabe? Sim! Me passou o número errado! Liguei, liguei! Não existe o número! Seu nome é Roberto mesmo? Deve ter mentido até o nome, né? Ó, amiga! Toma cuidado com esse cara! Então! Até então, achei que a gente tava tendo um romance, né? Me levou no bloquinho, no carnaval, tamo juntinho desse jeito! É! Toma cuidado com esse cara aí! Deve tá te enrolando! Que nome que ele falou pra você? Com os amigos, nada! Ele tava comigo lá no bloquinho, ó! Tava comigo! Ah, a gente tava assim, sentadinho igualzinho, desse jeito! Você é maior love e tal! Falou assim, ai, vamos marcar! De continuar se encontrando! Passou o telefone! Não sou doida, não! Tudo bem? Ah, machucou o cachorrinho! Tadinho, eu tenho uma dó! Mas tem que cuidar, né? Ai, eu amo bichinho! Eu gosto tanto de bichinho, que eu fiz até uma homenagem pra ele! Sério, vamos mostrar pra vocês! Sete patinhas! Não, essa homenagem que eu fiz pros meus bichinhos é uma patinha de cada, são sete... Ó! Se quebrar, vai pagar! Se quebrar, vai pagar! Larga o negócio! Para de ser louco! Ué, mas... Vai isso, vai embora! Volta depois que a gente aplica a vacina contra a raiva, viu? A gente tá com uma grande promoção hoje, até tá aqui, ó! Se a senhora levar um amaciente, a senhora ganha um kit de lavar roupa bem grande! Se a senhora quiser, a senhora leva, já tá em promoção! Pode ser! Pode ser? Posso passar? Pode! A senhora vai ver que rapidinho a senhora vai, pra ganhar, ó! Além da sua compra, a senhora já leva um... Pode até pegar pra senhora, já? A senhora pode... Pode pôr no seu... Hã? Que isso? Ela não tá vendo? É roupa! Não, por isso não! Você não tá encheado em inglês? Eu tenho bastante roupa! Roupa suja! Mas também! Você aceitou, você tem que lavar bem! Você é patricinha, você não gosta de lavar roupa? Não, eu não gosto! Não, mas tem que lavar, agora ela te pediu! Ah, meu bem, eu não posso levar prejuízo, não! Eu já passei, senhora! Ó, pega só esse sutiã velho aqui... Ó, volta aqui, senhora! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Moço, me ajuda, pelo amor de Deus! Eu acho que eu passei em cima de alguma coisa aqui! Olha pra mim! Nossa, eu tô desesperada! Aaaaaah! Ô, dá licença, tio! Vinha aqui, calma! Sai fora, fala! Mas eu pensei que eu tinha morrido, moça! Nossa senhora! Eu pensei que eu tinha morrido! Já até ressuscitou a moça! Ai, socorro, me ajuda! Ai, pelo amor de Deus, tô tremendo! Oi, moço! Ai, eu acabei de tirar minha carta e eu acho que eu passei em cima de alguma coisa! Olha pra mim, pelo amor de Deus! Moço, moço, eu tô nervoso! Eu tô estacionando! Moço, calma! Calma! Aaaaaah! 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 Eu morri! Eu morri, você! Eu morri! Volta aqui, moço! E aí, tá gostando das pegadinhas? Olha, você vai rir muito ainda, mas... Ó, você que já é assinante do RedeTV Plus, interage com a programação da RedeTV, agora pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios A Chave Sua! Olha só essa novidade! Fique ligado em nossa programação, pois toda vez que aparecer um QR Code, né? Como este aqui embaixo, preste atenção! Com uma pontuação você poderá ganhar inúmeros pontos! Preste bem atenção no que eu estou dizendo! Tem o QR Code de 50 até 300 pontos! Agora, cada mil pontos acumulados, você ganha mais de um bilhete para participar dos sorteios! Viu só como é fácil? Tudo isso porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar! Mas atenção! Porque você vai ter somente 5 minutos, eu disse 5 minutos, para você pegar o seu cupom! E essa é uma vantagem que você vai ter e muito legal! Para quem já é assinante, então nem se diz, né? É muito bom, não é? RedeTV Plus! Vamos lá então! Assine agora! RedeTV Plus.com.br Você pode ganhar a qualquer momento! Está sujo! Moço! Ai! Vem para mim se sujou! Sujou não? Certeza? Nossa! Tem entrevista de emprego! Deixa eu ver se a sua está suja! Tem entrevista de emprego! Imagina chegar suja! Eita! A sua sujou! 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 Certeza? Certeza! Pera, deixa eu ter um negocinho aqui que limpa! Vem cá! Deixa eu molhar um pouquinho aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem cá, deixa eu molhar um pouquinho! Deixa eu limpar, moço! Vem aqui, não limpei, não!